O Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio de Janeiro, virou hoje pela manhã cenário de um filme policial. Suspeito de ter participado do esquema de corrupção de seu antecessor, Sérgio Cabral, o governador do estado Luiz Fernando Pezão, do UMDB, foi preso logo cedo na Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes para a gente é Rodrigo Viga. Bom dia, Viga! Fala, meu lobo, o Ipano. Lobo? Não é bem ou não? A idade do lobo, é isso? Todo desmolpente aí. E aí, Viga? Tá meio travado, Viga, hein? Vamos tentar de novo, esse vídeo até travou aí, não passou na boca de lobo, ficou entalado. Será que se a gente uivar ele volta? Talvez sim. O Viga certamente vai comentar para a gente sobre essa prisão, Luiz Fernando Pezão, era um cara que estava na mira ali, participou do governo do Sérgio Cabral, está envolvido em esquema de corrupção e agora foi descoberto um esquema próprio ali. Aliás, não escapa algum governador do Rio, né? São vários, a gente vai já desdobrar essa conversa com o Caio, que vai comentar para a gente, são vários, Cabral, garotinho, Rosinha, garotinho. Agora o Pezão, tem a delação do Carlos Miranda, que fazia parte do, ele era o operador financeiro do Sérgio Cabral e fez na delação dele acusações que, em seus desdobramentos, levaram aí a essa, culminaram com essa prisão do Luiz Fernando Pezão. Viga, tá me ouvindo agora? Como é que a gente, a gente vai se comunicar bem ou não? Vai lá. Oi, Vant, tá me ouvindo ou não? Agora sim, vamos lá. Tá certo. Tem aí uma orquestra, né, atrás de mim, porque eu já tô numa outra cerimônia, tá, meu caro Edgar, ouvintes, internautas desse... Da Jovem Pan. Mas, o meu caro Edgar, a pergunta que todos faziam era a seguinte, como o Sérgio Cabral tinha criado, montado aquele esquema de propina de corrupção aqui no estado do Rio de Janeiro sem que o seu vice, né, e secretário de obras tivesse qualquer tipo de conhecimento dos fatos e dos acontecimentos. E aí veio esta Operação Boca de Lobo nesta quinta-feira, que comprovou aquilo que a maioria das pessoas já imaginava, né, de um possível envolvimento do Luiz Fernando Pezão nesse... Esquema de ligar, ouvintes e internautas da Jovem Pan. A possibilidade desse esquema ter começado à época, ainda, em que o Pezão era prefeito da cidade de Piraí, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. As investigações apontam que de 2007 a 2014 ou 2015 ele teria recebido no mínimo 25. E mais de 40 milhões de reais, esse intervalo entre 25 e 40 milhões de reais em propina, aquela famosa taxa de oxigênio, 5% de tudo que é obra, que era realizada aqui no estado do Rio de Janeiro. As obras perpassavam justamente pela pasta do Pezão, vice-governador e secretário de obras, e ele teria amelhado aí entre 25 e 40 milhões de reais entre 2007 e 2014, meu caro de garra. Beleza, Viga, obrigado pelas informações. A gente vai finalizar com o Viga, estamos com o sinal ruim aí, mas eu vou passar a bola para o Caio. Como eu falei, Caio, são vários governadores do Rio, né, Cabral, Antônio Garotinho, a mulher dele, Rosinha, agora o Pezão. Quer dizer, se o Brasil vai mal, parece que o Rio de Janeiro vai pior ainda, né, com o esquema totalmente enfronhado no sistema público de corrupção, sistema de corrupção, desvio de dinheiro. Essa última operação da Polícia Federal, né, mais um desdobramento da Lava Jato, ela foi apropriadamente batizada de boca de lobo, né, isso em alusão aos drenos, né, das vias públicas, é uma metáfora bem-vinda para o... É dinheiro público indo para o esgoto. É isso aí, uma metáfora bem-vinda para o ralo de dinheiro público, né, que se tornou a elite fluminense, né, muito bem lembrado aí também pelo Viga, a questão da taxa de oxigênio, né, aquele kickback, aquela propininha ali de 5% das obras para manter aí esse corpo moribundo da corrupção vivo, né. Algumas observações, né, está explicado já, né, Edgar, aquela solidariedade ímpar que o governador Pezão nutria, né, pelo ex-governador e atual presidiário Sérgio Cabral, né, a gente lembra que o Pezão se declarava chateado e triste, né, com a prisão, né, do seu antecessor, e eu separei aqui uma fala dele de menos de um mês atrás, olha só, abre aspas para o Pezão, tenho vontade de vê-lo e lhe dar um abraço, aí se referindo ao Cabral, talvez tenha oportunidade mesmo. E nessa mesma entrevista, ele disse que gostaria de visitar também o Lula, pois, abre aspas, me dou muito bem com ele. Então, empatia é mesmo um sentimento nobre, ele humaniza as pessoas, mas o mais louco é que o Pezão, ele não acreditava a crise fiscal no Rio de Janeiro, a corrupção voraz do governo, né, lembrando, né, como bem colocou o Viga, ele foi secretário, foi vice-governador, e ele era o que se chamava de tocador de obras do PAC, né. E secretário de finanças, né. O tocador de obras do PAC, lembra, o plano de aceleração do crescimento, para muitos, né, plano de aceleração da corrupção. Muita verba, pouca entrega. Aí, olha só o que ele falou sobre a questão da corrupção, se esse era um problema fiscal para o Rio de Janeiro, ele disse, imagina, o que quebrou o Rio foi o petróleo, a lava jato, a queda da economia, tudo junto. Então, eu acho que ele deve ser um seguidor aí da filosofia do Jean-Paul Sartre, né, o inferno são os outros, ou talvez do Homer Simpson, né, a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. É, é curioso, né, eu cheguei ao extremo de culpar a operação, né, que mais teve destaque no Brasil por ter revelado um esquema de corrupção como nunca tivemos notícia na história. É incrível isso.